Você já pensou você namorando aquele cara? Claro que não! Então, eu também não pensava. Lola, é verdade que você já teve nos braços de Eduardo Costa? Quem eu namorei foi, infelizmente, o Eduardo Costa, entendeu? Por que foi o pior momento? Você já pensou você namorando aquele cara? Claro que não! Então, eu também não pensava. Você estava bêbada? Não estava bêbada. O que aconteceu? Não, tem toda uma história por trás daquilo. Na verdade, não foi nem namoro, então esquece, tá? Ah, foi só lá. Mas eu fiquei como a namorada dele. Não Google até agora, gente. E às vezes, quando eu vejo aí como foto, eu falo, meu Deus do céu. Como é que tira isso? Não tem nada a ver, então. Ok, não tem nada a ver. Vamos comemorar. Não namorou. Não namorou. Vamos comemorar. Ai, meu Deus. Vamos lá.